Olá, eu sou o pastor Gil do César, líder do Centro de Capacitação de Obreiros e Líderes, SECOL, da Igreja Assembleia de Deus em Bangu, sob a direção do nosso pastor presidente, pastor Sostene Silva, aquele sobre o qual eu estou debaixo da sua bênção para poder estar falando contigo aqui sobre a formação de obreiros. Eu queria compartilhar com vocês um pouquinho da nossa Escola de Líderes, é um workshop de liderança que nós fazemos nas congregações, ali nós estamos ministrando a palavra de Deus em dois dias, geralmente no sábado de nove a meio-dia e no domingo de nove também a meio-dia. No primeiro dia que é o sábado, os alunos reouvem os quatro professores que trabalham conosco, que são professores, são homens de Deus, são pastores, também dirigentes de congregação, que ministram sobre os temas de visão, inspiração, conhecimento e provisão. Visão, inspiração, conhecimento e provisão. E depois desse quinze minutos de cada um vai poder ministrar a palavra ali, para que todos tenham um conhecimento geral do tema, depois são separados os alunos nesses quatro temas, onde vão ter mais uma hora, uma hora e meia somente com os professores participando desse workshop. Acaba o meio-dia, no domingo eles retornam e aí então eles apresentam alguma coisa concernente ao dia anterior que eles viram na sala de aula com o professor. Essa experiência é riquíssima, porque tem dado a oportunidade para que esses jovens, para que essas pessoas que tenham um time para liderança, possam aprender e praticar. Veja um pouquinho da nossa escola de líderes. Conhecer o segredo do local, onde você está pisando. O líder diz Paulo dizendo a Timóteo que ele deveria ser exemplo dos fiéis. O líder, ele é referência. O líder, ele deve ser exemplo. Se você não deseja ser exemplo para ninguém, não seja livre. Nos administrar, muitas das vezes nós erramos em Oseias Nair em Patrista também diz isso. Porque o povo é destruído porque ele falta conhecimento. E muitos têm o costume de ir reproduzindo o que é dito. Vai ou lá e diz uma coisa, aquilo é verdade, é absoluto e vai passando à frente, vai passando à frente, vai passando à frente. Mas quem falou isso? Tem respaldo na palavra? Ou é só o ensinamento de que você buscou um pouquinho aqui, um pouquinho ali? Mas e a tua intimidade com Deus? Onde é isso? Vamos ouvir agora o nosso pastor Marcos. Marcos Edeneser falando sobre visão. Dá vontade de assistir todas elas, né irmão? A gente começou assim agora. Mas quem falou prazer? Prazer. Baurão. A paz seja pra todos. Amém. Pra mim é alegria e responsabilidade de estar aqui falando da palavra, falando com os irmãos. Eu me lembro quando eu me tirei. O meu primeiro curso de liderança foi lá na capelinha. E um dos alunos era meu pai. Eu estava estagiando e ele falou assim, eu vou sentar lá atrás e eu vou te observar. Se você sair do caminho, você sabe que você não vai me deixar de lugar nenhum, que eu não vou deixar. E a segunda, e a segunda igreja que eu me disse, seu liderança foi lá em Santíssimo. Quando o senhor estava presidindo o Santíssimo e o senhor me disse, olha, eu não estarei aqui por conta de compromisso, mas o meu primeiro curso vai ficar. Um bom empreendedor, um quinto é dentro, né? Um bom empreendedor, um bom empreendedor, um bom empreendedor. médico, médico e a gente fica até com a nossa mão suada de estarmos ali nos forçando. O que nós colocamos hoje é o tema do conhecimento, que é algo que nos desafia, um desafio para nós, estarmos lidando com o conhecimento. Quando falamos de conhecimento, é algo que abre quase 10 na nossa vida. Porém, a gente direcionaremos esse conhecimento ao conhecimento cristão. Quando falamos de conhecimento cristão, a gente fala de conhecimento bíblico. E aí está a nossa maior intenção. A gente vai dizer que aquilo que é do sabedurado é mais difícil de conhecer que você. Aquilo que nós estamos acostumados a lidar sempre, isso se torna mais difícil. Então, se tratando de inspiração na questão de liderança, eu coloquei um título para esta palestra, para essa oficina, que será Líderes Gerando Líderes. Como ser um líder que inspira aos seus liderados a também se tornarem outros líderes. A necessidade que nós encontramos nas lideranças devidamente preparadas para o exercício do ministério, nos desperta para a urgência desse tema proposto. A prática de uma liderança é evitada, naturalmente desperta aos liderados, para a importância e privilégio de trabalharmos nas áreas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um líder é aquele que leva as pessoas a realizarem suas tarefas cada vez melhor e, concomitantemente, junto com isso, se realizarem no trabalho. Há um pensamento muito interessante, Dom John Dewey, ele é um pedagogo muito conhecido, ele é conhecido pela teoria do aprender fazendo. Ele depende da educação como um processo de reconstrução e reorganização das experiências divididas, que irão influenciar as experiências futuras. Desta forma, tudo são experiências e possibilidades na educação, pelo movimento do educando na ação. E quando a gente fala de educar na ação, ou seja, ensinar fazendo e dar oportunidade aos outros, para que aprendam também fazendo, aprendam na ação, como propõe o pedagogo Dom Dewey, Jesus sempre procurou envolver as outras pessoas no seu trabalho. Bom, se você também quiser participar da Escola de Líderes, procure na nossa página www.gulio.com.br ou então no Facebook www.ckol.facebook.com.br E aí você vai ter todas as informações concernentes ao nosso trabalho que nós desenvolvemos, ou também no YouTube, no nosso canal Boa Semente, onde temos ali os vídeos, as pregações e todo o planejamento e organização das escolas de liderança que nós fizemos aqui durante o ano de 2017. E esse ano de 2018, queremos estar com você na sua congregação. Entre em contato para as maiores informações. O telefone está na tela também aqui embaixo, para que você possa mandar o telefone. Na descrição desse vídeo você encontra também todos os contatos. Deixe-me só. Deixe-me só.